Como é que está o grupo hoje? É apenas mais uma derrota. O campeonato é longo, o grupo está firme e forte, como sempre, desde o começo. Como tivemos também muitos problemas no estágio, nem por isso o grupo se abateu. O grupo está firme e vai estar firme até o final do campeonato. Como é que vão dar a volta a esta situação? Certamente com a primeira vitória no campeonato, esperando que seja logo sábado, para passar essa fase um pouco complicada. Estou feliz por voltar a jogar depois daquela visão que teve alguns meses? Sim, pessoalmente estou muito feliz, mas estaria mais feliz se a equipe tivesse saído com uma vitória no domingo. Não conseguimos, mas vamos conseguir sábado, no próximo sábado. O que Brunense espera no sábado? Espero um Brunense bastante firme. Ele tem a vantagem de jogar em casa, de vencer um jogo para ter o tom dela e nós ainda não. Então com certeza eles vão querer só mais três pontos, mas da mesma forma queremos nós fazer os primeiros pontos e certamente vamos conseguir esses três pontos. O facto de não ser a primeira vez que fazem o mau início da época, dá alguma tranquilidade para ultrapassar esta situação? Acho que tranquilidade, tranquilidade não, porque particularmente eu não gosto muito de perder ainda mais três jogos seguidos, então tranquilidade não. Temos que só continuar a trabalhar firme, certamente a vitória vai sair sem preocupação nenhuma. Tchau. 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 Tchau.